Assunto no presidente do Partido Trabalhista, Anzela Freitas, Ratoli, Rússia, Conferência e Imprensa, e a sede trabalhista, Bário Formosa, quinta-semanane. Anzela Tê tem decisão da situação política atual à certeza, inclui o Tribunal Rássico, envolve o conflito e o interesse, também nela for certeza que a decisão nebe a loja para o público. Anzela Freitas nos condena uma casa de acto político nebe o deputado Cira Raturi e o Parlamento Nacional, o de Redão Malo Cadeira, também que ne rendeçam assalto de poder, no violação-resimento. E estaremos, cataca, a decisão nebe que o Tribunal for sai indeferido, né, a tudo cataca, Cira Rássico, Labrani, a essa decisão, inconstitucional ou constitucional, boa rua de, nebe que Cira Tiruloso, ato for sai para o público, ato bele soluciona a situação raílara. Mas, pelo contrário, e está, e está, Rabura está, Rabura está, incerteza, e o povo unilete, e agora, mudança, formação, governo, e está, é inconstitucional. Também, e o momento, não é que, chumba, orçamento, governo, e a política, se está, e está, tem que formar governo, no governo constitucional. E no governo constitucional, mas, tu e o lolo, tem que, coligação, fogo. Mas bem, presidente da república, lá sai decisão, se estuda lei, estuda to gagal, estuda to, criata, problema. Também, no partido trabalhista, já é que, condena-me a casa. atos, presidente da república, também, acontece, tem que, Atos, crime, razão, nação, e crime, razão, povo. Também, presidente da república, razão, dar, chefe de estado, tu e o lolo, nem a razão, tem que, cria, soluciona, problema, rai, laram. Mas, bem, lori, tinan, rua, resim, tamatotin, antolona, e, tem que, situação, lá, consegue, soluciona. E, pior, lhe, tamat, fodala, bar, nebeque, ilegalmente, ato, forma, governo, e a situação, em paz, nebeque, resulta, nação, nené, paralisado, economia, la, lau. Além, de, líder, partido trabalhista, nemox, o seu primeiro-ministro, tarumatangruak, ato, qual, líder, nacional, ser, selo, e, lhe, o cairá, laxanana Guzmão, major, general, lerenan Timur, no selo, tan, ato, radia, governação, boi, no nebele, russe, que, la precedente, nebe, maktia, guazera, sanfone. Comandante, enchefe, valentil, caralaxanana Guzmão, partido, trabalhista, ha, craiká, vai, itabot, itabot, tem, hambri, canessa, comandante, enchefe, valentil, hamuto, com, itania, general, lerenan, no more general, selo, selo, xira, ho, primeiro ministro, taur, matarua, atu, hamuto, atu, atu, filafali, itania, ukune, lolos, selai, bafuturu, ita, se, atu, hela, obra, idanbe, que, ladia, exemplo, idanbe, que, ladia. Antes, nele, huse, discurso, presidente, república, Francisco, guter, slu, ouro, declara, oitavo, governo, fatiga, legitimidade, atu, continuo, atu, mandato, termina, tamba, apoia, maioria, e, a, parlamento, nacional, no conjuntura, politica, fong, entre, fredilin, PLP, ho, cunto, o partido, político, tolo, ho, assento, parlamentar, PLP, cunto, no fredilin, maioria, ho, trinta, ho, deputado, tol, nulo, resinen, declara, on, ser, ni, apoio, toma, a continuidade, no fo, estabilidade, ba, oitavo, govarno, constitucional, factu, idade, anessane, ma, car, levância, constitucional, ba, decisão, politica, o presidente, da, república, tu, fo, confiança, ba, oitavo, govarno, ro, de, u, com, to, mandato, ramata, e, a, 2023. Mas, que, no, oitavo, govarno, a, Roriz, ou, se, vota a abstenção, no contra, ba, orçamento, refere. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Díamén.